Quem conhece muito, não sei talvez se essa seria a palavra correta, mas quem conhece, quem busca o conhecimento, quanto mais conhece, mais humilde fica. Se você encontrar alguém na igreja, um pregador que vem e ele destrata quem busca ele no aeroporto, se ele destrata quem busca ele no hotel, se ele não conversa com as pessoas, se ele se acha uma estrela, um artista gospel, ele não sabe nada. Não, é só aparência ou coisas copiadas, decoradas e palavras de efeito no púlpito. Aqueles que mais conhecem a Bíblia Sagrada são os mais humildes, porque o conhecimento te leva à humildade. O conhecimento te leva a ser como Jesus, se não esse conhecimento são somente letras e não a essência do conhecimento bíblico.